Eu estou obtido hoje em dia o meu triângulo de interesses, cá a Procefera, e é um triângulo de equiláteros, portanto, não atribuo mais importância a um lado do que o outro, a um ângulo do que o outro. É o empreendedorismo, porque também estou ligado do Alas na Universidade Católica em Lisboa, ou tenho dado nos últimos cinco anos, na área do mestrado de gestão e na área do empreendedorismo. É uma cadeira internacional, como tem sido extremamente útil e interessante, porque estou ligado também ao Conselho Consultivo da Fábrica de Startups, e, portanto, o tema do empreendedorismo e das startups e da incubação e aceleração das empresas é um tema que me diz. O da sustentabilidade, o WinFest e outros eventos, e o da área das chamadas soft skills, portanto, muito ligado a aspectos comportamentais, liderança, gestão de equipes ao desempenho, gestão da mudança, processo de mudança, comunicação assertiva, sei lá, um determinado tipo de águias em que, de facto, então, este triângulo, no meio, o que é que está? Então, as pessoas e os comportamentos das pessoas, e, portanto, estas áreas são muito interrelacionadas. Na minha ótica, aliás, lembro de uma entrevista do Steve Jobs, não é uma entrevista, é uma intervenção dele numa universidade americana, em que se chama, o título é o Connecting the Dots, não sei se se lembra disso ou se viu, é muito interessante, porque ele acaba, eu acho que nas nossas vidas todos temos este Connecting the Dots, porque são coisas que vamos fazendo ao longo da vida, umas aqui, outras lá, e que, para quem vê de fora, pode pensar que são coisas dispersas e que não têm ligação e sentido, mas para nós, para cada um de nós, faz sentido ligá-las, interligá-las, e hoje em dia, creio que há cada vez mais a consciência ou a sensação de que, de facto, tudo isto está ligado, não há disciplinas estanques, separadas, mas sim uma interligação e uma interconexão e dependência entre as diferentes áreas, portanto, são áreas de interesse, e é aí que desenvolvo mais a minha atividade, mas, depois eu tenho outras áreas de interesse, portanto, sou a pessoa que tenho chamado Joado Vivo, gosto da vida, gosto de viver, gosto das pessoas, e, portanto, isso dá-me para estar sempre interessado em novas fronteiras e novos temas. Eu vivi profissionalmente ligado ao tema das novas tecnologias, das chamadas tecnologias de informação, numa altura em que o mundo da informática, e foi onde eu comecei a desenvolver a minha atividade profissional, o mundo da informática e o mundo das telecomunicações, onde mais tarde vim também a desenvolver a minha atividade, eram dois mundos separados. Eu lembro que na altura a visão era já que esses mundos seriam juntar para se tornar num só, e que hoje em dia se chamam as tecnologias de informação e comunicação. No meio deste processo aparece, de facto, a internet, e, portanto, foi um processo, diria, muito rápido, e não sou capaz exatamente de precisar o momento em que tomei essa consciência do impacto, ou do maior impacto da internet, mas lembro-me, pelo facto de estar ligado às tecnologias de informação, que havia muitas pessoas que me perguntaram, e algumas, até me estou a lembrar, de líderes de grandes empresas, que vinham a perguntar o que é isso da internet e o que é que isso vem a ser. E, então, eu não estranho que eu estudei economia, estudei gestão, e eu não tive, ou melhor, a cadeira de informática era uma cadeira optativa, portanto, e eu lembro-me que não optei pela informática nessa cadeira optativa, eu optei pela psicologia social e pela psicossociologia das organizações, e não pela informática. E a informática era o estar ligado a time-sharing, portanto, os terminais seriam terminais sem inteligência, ligados, portanto, a um servidor, e o que se aprendia em economia, em gestão, há uns anos atrás, era, de facto, a linguagem Fortran 4, que era uma linguagem científica, e a linguagem mais computador, que era o BASIC, mais perto da linguagem máquina. Ora bem, isso hoje em dia, falar com jovens sobre esse tema, é desconhecedor da parte deles, ou é como se fosse um museu. Isto só para mostrar como, em tão curto espaço de tempo, e desde o tempo em que eu estudei, e o 25 de Abril apanhou-me na universidade, o tempo em que eu estudei a informática era uma cadeira optativa, portanto, em relação à internet, que aparece mais tarde, para muitas pessoas era completamente um tema desconhecido. E hoje em dia, e nestes últimos anos, e continuamos a ver nesta transição, porque eu faço parte de uma geração que nasceu no analógico, e esta transição para o digital, que continua a fazer até as suas vítimas, e digo, em modelos de negócio que estavam configurados para o mundo analógico, de facto, é uma transição brutal, é uma mudança completamente, uma enorme mudança. De facto, há uma aceleração brutal, hoje em dia, em termos de história económica, quando se fica, desde o século XVIII, desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje. E é um tempo, um lapso de tempo muito curto, e na história da humanidade é curtíssimo, não é? Mas, de facto, as mudanças têm vindo a acelerar-se de uma forma enorme. Eu acho que em termos de economia, acho que a economia, se quisermos, é só uma, que é gerir, o gestor, e a minha formação é mais testão, mas num curso de economia, é gerir meios e recursos, que, por definição, são limitados, são escassos, e, portanto, é alocar da melhor forma, da forma mais económica, esses meios e esses recursos. E, naturalmente, que há muitas designações da economia, hoje em dia fala-se da economia digital, indiscutivelmente, porque é o mundo digital e o mundo da transformação digital, mas fala-se também da economia da partilha, fala-se também da economia circular, fala-se da economia regenerativa, fala-se da economia social, e, se calhar, tudo isto são definições de uma mesma economia do ramo comum que podemos lhe dar é estes sabores diferentes. Agora, o que é inegável é que a digitalização, o mundo dos zero e uns, é um mundo em profunda mutação e que altera as relações tradicionais que o mundo analógico conhecia. E daí, como eu dizia há pouco, que está a fazer também muitas vítimas e a criar novos heróis no panorama da economia, é porque a forma, o modelo, os modelos de negócio em que assenta esta economia são completamente diferentes. Também com lados extremamente perversos, não é? No fundo, tudo é imaterial e que nós que nos habituámos e que tomávamos como, portanto, a moeda fiduciária, não é? E fiducia vem de confiança. Nós acreditarmos que um bocado de metal, um bocado de papel, ou uma concha ou outro tipo de moedas que aconteceram ao longo das civilizações que tinha um tornado de valor, e eu recordo-me ter crescido também, enquanto economista, com a questão das reservas de ouro e saber se havia uma percentagem das moedas que andavam em circulação que tinham contrapartida em ouro, uma tornado de percentagem, e foi-se para um ponto de tal maneira imaterial, de tal maneira não físico, que as moedas, agora as criptomoedas e outro tipo de moeda, é ao toque de uma tecla. Também me lembro, no tempo da Bolsa, de haver títulos e numa das febres e crises da Bolsa, por volta também dos tempos do 25 de Abril, e já depois, no pós-25 de Abril, de haver títulos, eu lembro de entrar em alguns corretores e ver pilhas e pilhas e pilhas de títulos físicos, os títulos eram físicos, não é? Quando hoje em dia se transacionam muito mais estes títulos e, de facto, ao toque de uma tecla, ganham-se ou perdem-se fortunas, circula dinheiro que não se sabe bem de onde é que ele vem, lava-se dinheiro, cria-se dinheiro, e, portanto, vivemos num ambiente económico completamente diferente daquele onde eu cresci. Quando falo na economia infinita, o primeiro comentário que gostaria de fazer é que, na natureza, a natureza ensina-nos, a economia da natureza, se quiser, ensina-nos coisas que a economia real não está a replicar, não está a emular. Desde logo ensina-nos o desperdício zero. E, como dizia lá, voazê, nada se perde, tudo se transforma na natureza. E nós somos uma sociedade, por mais digital que seja, uma sociedade de profundas ineficiências. E, portanto, que, enquanto economista, também, ao registrar isto, não deixo de ter um sentimento de frustração e, ao mesmo tempo, de me questionar muito até que ponto é que somos o animal mais inteligente, como nos autodominamos na nossa visão antropocêntrica, nós assumimos muito como o Master of the Universe. Mas, dentro dessa perspectiva da economia que se autodesenvolve e, até ao infinito, a natureza ensina-nos que as árvores não crescem até ao céu. E, portanto, eu acho que temos que tirar essas ilações, não devemos voltar às costas da natureza, mas, sim, atender, perceber que é um laboratório vivo, que tem 4 mil milhões de anos e, portanto, há muito, muito, muito para aprender com a economia da natureza, os meios e os recursos que não são infinitos da natureza. Mas há uma coisa que a economia digital e que o e-commerce nos traz, indiscutivelmente, que é a eliminação do chamado, em termos anglo-saxões, o middleman, portanto, o intermediário. E, portanto, nós estávamos habituados a cadeias de valor em que havia muitos intermediários entre, se quisermos, em linguagem mais simples e, naturalmente, entre o produtor e, se pensarmos em bens, por exemplo, alimentares, entre o produtor e o consumidor. E, portanto, entre o produtor e o consumidor tínhamos uma quantidade de níveis intermédios em que já se sabia que, normalmente, o mais prejudicado nessa cadeia de valor era o produtor. Porque, em ano de abundância, em ano agrícola de abundância, os preços, o mecanismo económico levava que os preços baixassem. O mecanismo da oferta e da procura os preços baixassem. Em anos de maus anos, por exemplo, agrícolas, do ponto de vista antrilógico ou outro, os preços sobem, mas as quantidades são muito mais pequenas. E, no meio disto tudo, sem risco, os intermediários na cadeia de valor fossem grossistas, retalhistas e, portanto, pulavam nessa mesma cadeia de valor. Tornando até o sistema altamente, diria, ineficiente, ou podendo tornar o sistema ineficiente. Ora bem, com o e-commerce e com as lojas virtuais e o afastar do mundo físico, levou também, e às vezes com aspectos muito positivos, a sair o intermediário ou os intermediários diminuírem e, se calhar, o único intermediário ser a plataforma eletrónica entre o produtor e o consumidor. E, portanto, uma vez mais, isso provoca profundíssimas alterações e, voltando ao mundo analógico e digital, todos nos lembramos de N negócios, na fotografia, a fotografia analógica, a fotografia digital, que, ao princípio, era, eu lembro-me também de, numa feira internacional, de ter ido nestas feiras de informática, acho que foi em Paris, em Sicó, em Hannover, de ter tirado a primeira fotografia com a máquina digital e era, não tinha autonomia, a bateria não tinha autonomia, tinha que estar ligada permanentemente e tirava com uma resolução baixíssima. Evidentemente, que todos os amantes da fotografia e demais diriam que isso nunca vai vingar o digital é uma miragem, não é? E imposto, e de que maneira? E sabemos, noutros negócios, como é o caso da, por exemplo, ainda falamos deste mundo de meios, os CDs, os DVDs, os filmes, se fossem VHS ou beta ou o que fosse, e os negócios que estavam montados à volta dessas tecnologias em que se ia alugar um filme, ainda há tão pouco tempo havia os blockbusters e outras cadeias do género onde nós íamos alugar um filme, pagámos mais ou menos consoante os dias que ficassem em nossas casas, não é? E esse negócio desapareceu. Como desapareceu o negócio das lojas de revelação, não quer dizer que não se possa fazer, mas já são tão, tão, tão especializadas, de revelação da fotografia analógica. Nós tirámos um rolo de fotografias e eu gosto muito, sou amante de fotografia, então, acabo de ser fotógrafo amador e, portanto, acompanhei muitas dessas evoluções e lembro-me de vir a umas viagens e com uma grande esperativa em relação às fotografias que tinha tirado, não é? E aquele momento da revelação era um momento muito importante e éramos muito mais parcimoniosos se um rolo tinha 36 fotografias era um rolo caro e a revelação era cara e, portanto, aquelas 36 fotografias tinham que ser geridas de uma forma que tinham que ser otimizadas, tinha que haver aqui um pensamento económico por trás e quando hoje em dia é só disparar e depois escolher e, portanto, tudo isto se alterou, este lado imaterial é um lado, de facto, profundamente diferente. Pois eu acho que, como no passado e noutros modelos enquadradores, modelos económicos enquadradores, há uma diferença no acesso à informação e ao conhecimento e, portanto, de uma forma geral sempre houve analfabetos e, portanto, o nível de alfabetização e, se quisermos, portanto, concretizando nos últimos 50 anos no nosso país, portanto, demos um salto muito grande na alfabetização. agora é certo que pode criar assimetrias o mundo digital, criar assimetrias em quem os chamados infoscoluidos, portanto, de ver pessoas com mais formação, com mais acesso, não só à formação e à informação, como também depois de ter capacidade de ter meios, seja nos smartphones ou nos computadores ou outros dispositivos, uma console de jogos ou o que for e outros que não têm e, portanto, este gap, este fosso entre os que têm acesso e os que não têm acesso também na economia digital se manifesta e um dos riscos é a infosclusão. Por um lado, já de si a questão de ser tudo tão rápido, as gerações mais velhas têm muito menos à vontade do que as gerações mais novas, mas há na sociedade esse desequilíbrio e, de facto, pode ter um impacto na economia. Mas temos que ter também em... Aqui eu entro um bocadinho em pensamentos um pouco, talvez, filosóficos, em reflexões um pouco filosóficas que é e questionando e posso dizer que sendo avôo recentemente essa se pôr em questão aplica-se também a pensar que mundo e as minhas netas não têm ainda um ano, neste mês uma delas completa um ano, mas que mundo digital é que vão encontrar e como é que relacionam o mundo virtual, o mundo da realidade aumentada, o mundo dos algoritmos, o mundo da inteligência artificial com o mundo da inteligência natural, com o mundo do real. E eu questiono, e por isso é um pensamento que tem a total raiz filosófica, mas pensar, mas como é que será o mundo em que já existe hoje em dia, mas nos próximos, sempre difícil de fazer vaticínios, o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, sabemos que vão acontecer disrupções ainda maiores, como se diz, a maior parte das empresas daqui, as campeãs do top 10 daqui a 20 anos, se calhar não foram ainda criadas, são empresas que ainda estão por criar, a formação que se está a ter mesmo nas universidades é uma formação que em muitos dos casos fica obsoleta e tem a importância das soft skills porque essas terão que se transformar. Mas voltando à tal dicotomia mundo natural, mundo artificial, eu pergunto, havendo já hoje em dia os óculos virtuais, os óculos da realidade aumentada e que levam as pessoas para outros mundos, para outras experiências, eu pergunto se depois de tirar os óculos e cair na real, qual é a reação, é uma reação de frustração, de viver na real e não viver no virtual, porque se já hoje em dia há no chamado mundo desenvolvido, e por isso eu ponho entre parênteses, se no mundo desenvolvido, no mundo mais desenvolvido digitalmente, há tantas e tantas depressões, o consumo de antidepressivos bate recorde, as taxas de suicídio aumentam a insatisfação grande das pessoas consigo próprias e a forma de se sentir na sua pele e às vezes na falta de propósito das suas vidas, portanto, a questão que levanto muito é esta dictomia entre o mundo natural e o mundo artificial, que impacta, que terá no desenvolvimento da nossa civilização e há pessimistas que dirão que isso pode levar de facto à extinção do homem e, olha, as baratas continuarão e outros animais pré-históricos com uma outra capacidade de adaptação manter-se-ão e isso seria uma prova provada se isso acontecer e eu sei lá que de facto não aconteça de que o homem de facto não era o animal mais inteligente do planeta. Hoje em dia o multimédia impõe-se e eu só perguntaria se, por exemplo, o meu avô ou os meus avós se acordassem neste tempo moderno teriam cento e tal anos e teriam vivido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teriam vivido a revolução de rádio do automóvel, da internet, da informática, da internet e viveriam, portanto, neste mundo da inteligência artificial. Portanto, isto só para dizer que se passou em tão curto espaço de tempo, portanto, em duas gerações daquela que nós temos em memória, porque eu recordo em casa dos meus avós que viveram, como digo, as duas guerras mundiais de uma forma ou de outra ou o impacto da Primeira que fez 100 anos agora ou viveram com o racionamento à Segunda Guerra Mundial, eu lembro-me de se ouvir a BBC e lembro-me daqueles rádios e da sintonização e as ondas curtas e as ondas longas e o andar ali à procura e aqueles barulhinhos para ouvir o discurso de Churchill ou para ouvir outros fenómenos da atualidade. Portanto, a mudança foi tão rápida, tão vertiginosa, que só me faz lembrar um livro que foi um best-seller há umas décadas, que era O Choco do Futuro, do Alvin Toffler, e eu que retenho do livro, e lembro que foi um livro que me marcou, foi que, por um lado, o autor analisava o homem com a sua grande capacidade de adaptação ao meio e, por outro lado, o ritmo da mudança e que o ritmo da mudança estava a ser mais rápido para a sua polionasmo do que a capacidade de adaptação, indo criando um fosso, fosso esse, que levava a que indivíduos e sociedades ficassem doentes por perder os seus referenciais. Então, o que se tem assistido, e isso foi há umas décadas, e, desde então, mais vertiginosa foi a mudança e, portanto, maior dentro desta perspetiva, maior o fosso entre a capacidade de adaptação e o ritmo da mudança e as previsões no mundo em que vivemos, por isso é que é difícil fazer previsões para os próximos anos e o que é que vem de disruptivo, são, efetivamente, a aceleração manter-se e ser vertiginosa, o que leva a uma profunda desadaptação e adaptação. E esta vertiginosa a aceleração, talvez, precisamente, pelo pensamento do Alvin Toffler de o fosso e das pessoas sentirem perdidas, perdidas nos referenciais, perdidas nos valores, perdidas no propósito de vida, o dinheiro, por exemplo, nas economias ocidentais e nas que se vão convertendo à economia ocidental, acabam por considerar o dinheiro como o grande leitmotiv, não tem levado a, de facto, as sociedades mais equilibradas, mais felizes, e também volto a dizer se o homem que se autoproclama o animal mais inteligente e que arrogantemente classifica os outros animais e classifica as plantas, estas são ervas daninhas, eu vejo e eu vivo no meio rural, por exemplo, as pessoas que por desconhecimento, os mais novos, que não apanharam isso muitas vezes da tradição oral dos mais velhos, que tratam, vou dar só um exemplo, a erva leão, a erva leão é uma erva com imensas propriedades medicinais, alimentares, nutricionais, que no mundo ocidental cresce, propaga-se com muita facilidade, porque é aquela que muitas vezes aparece em anúncios de soprar as sementes e é sempre uma imagem que é muito utilizada, dá uma florzinha amarela, dá essa coroa de sementes que sopra e que vão pelo ar, mas desde o cal à planta, às folhas, é uma planta que os animais gostam muito, as galinhas, os coelhos e nós homens aquilo come-se tipo rúcula e pode-se servir para tintura, pode-se servir para outros efeitos medicinais, mas nós arrogantemente e vejo isso hoje, nos dias de hoje, considera-se por desconhecimento uma erva daninha. É uma erva daninha e o que é que se atira porque é que se faz com uma erva daninha? Elumina-se. Como é que se elimina? Uma das coisas é com o glifossato, o roundup é glifossato que na Europa inexplicávelmente ainda é permitido em alguns países como Portugal ou que é 2021 ou o que é que é. Portanto, em Portugal há muitas autarquias e muitos agricultores que usam porque ainda é permitido esse veneno que vai envenenar os lençóis feriáticos que mata tudo portanto é de facto ali um napalm uma bomba napalm mata tudo extingue tudo depois tem efeitos nos lençóis feriáticos vai envenenar as águas e a água é fonte de vida e portanto está a ver e ao mesmo tempo andamos chitadíssimos com as smart cities chitadíssimos com o mundo digital com as criptomoedas e acho que isso é um afastamento e eu não quero parecer o velho do costelo mas é um afastamento da natureza e portanto eu acho que se continuarmos a afastarmos da natureza acho que vamos pagar já estamos a pagar e vamos pagar um preço muito alto com a fatura e que pode levar e não será seguramente nos meus tempos mas poderá levar à extinção à extinção da espécie a relatividade é da posição do observador por isso é que eu digo também que observando como master of the universe em que de forma muito discricionária se diz este animal é bom este é mau este é inteligente este é semi-inteligente este é estúpido este é burro e nós dizemos isso e reparo os burros não tropeçam duas vezes na mesma pedra e são burros dizemos nós eles são burros eles devem se rir dessa nossa coisa porque nós tropeçamos duas e mais vezes na mesma pedra e portanto eu acho que é uma arrogância muito grande o que eu quero dizer com isto é realçar claramente é a importância do ecossistema e a importância da biodiversidade deixa-me dar um exemplo eu sei que ao falarmos do mundo digital eu venho muito com o mundo natural que é precisamente para falar nesta dicotomia e que teremos seguramente eu não sou o de voltar às cavernas de um discurso que não é esse é dizer se nós temos mais meios e recursos nos tempos modernos geramos mais riqueza e portanto há o lado de gerar riqueza e há muitos outros ganhos em domínios da educação em domínios da saúde em tantos domínios onde os progressos são notáveis e portanto eu não quero parecer reacionário a essas alterações e tal mas só se isso servir para estar ao serviço do homem e da humanidade e para o bem é a tal arma dos gumes as armas que é o negócio mais florescente do mundo o que é que é preciso para que o negócio corra bem é preciso vender armas para vender armas é preciso haver guerras e se não houver inventam-se e nada mais fácil de pôr que vizinhos tradicionalmente pela natureza humana fazem comparações do que pôr vizinhos à luta e hoje em dia a hipocrisia das grandes potências é que nem precisam de pôr botas no terreno os tais boots on the ground não precisam porque cá está é uma guerra digital portanto os drones e outras formas letais de guerra são comandadas até pode ser num apartamento luxuoso numa grande sala de comandos a milhares de quilómetros de distância vai-se fazendo daí a guerra e posso fazer a guerra com uma guerra de somado posso fazer das nove às seis e às seis vou para casa vou estar com os meus filhos vou estar com a minha família porque entretanto matei fiz bingo porque matei não sei quantas pessoas portanto eu acho que nós temos que olhar para o digital já como incontornável como incontornável como uma realidade e olhar como uma moeda para as duas faces dessa moeda e ao lado bom e ao lado mau naturalmente que eu como uma pessoa otimista esperançosa romântica eu acredito na virtualidade do lado bom e portanto eu acredito no final acredito no homem e na acredito na educação acredito na investigação e desenvolvimento acredito na capacidade que o homem tem então de aproveitar o lado bom da tecnologia da mundo digital para fazer bem eu estou ligado até a uma eu estive nos últimos anos e continuo mas estive mais diretamente ligado a uma ONG portanto em filo naturalmente como pro bono de apoiar a criação de uma empresa que em Portugal se chama Apps for Good é internacional e o Apps for Good é dotar capacitar jovens jovens que pelas suas condições socioeconómicas teriam ou não possibilidades teriam dificuldade ou não possibilidades de aceder aos meios tecnológicos mas têm dando-se-lhe a oportunidade podem ficar capacitados e desenvolver aplicações as Apps estão tanto na gíria Apps para o bem e seja na área ambiental seja na área social seja em qualquer área o lado bom digamos assim e fantástica de tecnologia na agricultura hoje em dia e quando se fala muito da internet of things em que tudo está ligado a tudo os dispositivos podem estar tudo ligado portanto uma agricultura não tem que ser feita se for um minifúndio naturalmente faz-se da forma tradicional e eu faço mais quase como terapia mindfulness mas o o minifúndio tem umas características mas o latifúndio com as tecnologias modernas a possibilidade de todos os sensores sensores de umidade do PH entanto isso pode dar uma economia pode dar uma otimização da exploração que com outros meios não era possível atingir portanto eu vejo o lado bom da tecnologia e para mim o lado bom não é a SOFI no Web Summit ainda mais acho que este ano a SOFI está um bocado mal disposta não sei se era um problema lunar porque às vezes acontece isso no ciclo o ciclo da lua dos 28 dias tal como o ciclo cicadiano tem uma grande influência no comportamento das pessoas e se a lua tem nas marés e se o nosso corpo é grande parte é água o corpo da SOFI não tem água e portanto a SOFI nunca poderá e seguramente que a SOFI não quer dizer que não se arranje isso por programação mas se calhar não tem aquele ciclo lunar do ciclo das mulheres e a SOFI não experimenta esse ciclo porque nem sequer tem água no corpo dela e portanto é isto está a ver é um bocadinho mas se formos a ver os best sellers onde as grandes massas confluem e ficam super excitadas hoje em dia com este discurso da tecnologia eu confesso-lhe que muitas das demonstrações que vi como o futuro o promissor o robô que tem inteligência emocional ou que vai ter inteligência emocional sabe uma coisa que eu acho curioso é que li alguns que vou reproduzir e já tenho feito mais vezes porque é assim tipo publicidade ver em tom é de choque atualmente e com os algoritmos e vivemos também muito numa economia de algoritmos já que se falou das economia digital e das economias da economia dos algoritmos os algoritmos rodeiam-nos por tudo quanto é lado e são suporte de facto dessa inteligência artificial porque já se vê que quer nem na área da advocacia quer na área da medicina muitos dos diagnósticos muitos das ações são mais eficazes através desses algoritmos o scoring bancário pode haver um bancário com 50 anos de experiência e o scoring da máquina com os algoritmos da máquina é mais preciso na avaliação do risco de crédito do que a pessoa considerada e isto passa-se com todas as profissões portanto todas as nossas profissões tradicionais estão completamente em risco e serão obsoletas e daí a importância que eu apenas estava a dizer das soft skills que não nascem connosco não nascem connosco adquirem-se mas adquirem-se na relação com e através do outro e portanto aqui eu gostaria de falar da economia da empatia e até que ponto é que isto é compatível com a economia digital eu quero crer que sim mas atenção o que é que é a economia da empatia e voltando às minhas netas se não se nasce as pessoas não nascem empáticas as pessoas nascem e têm que gerir e temos que gerir no nosso sistema educacional o lado se que há que é B do narcisismo mas o lado bom pode ser autoestima e autoconfiança no nosso desenvolvimento mas depois nós só através do outro é que somos capazes de passar do eu solitário para o nosso solidário portanto é com e através das pessoas que crescemos e isso é empatia e é sentir o outro pôr-se nos sapatos dos outros pôr o chapéu do outro sentir as dores do outro e isso cria seguramente uma tem forçosamente uma humanidade completamente diferente de solidariedade de cooperação de interajuda e eu acho que esses são os valores que numa economia digital devem estar cada vez mais presentes e então tentarmos encontrar um modelo equilibrado de desenvolvimento em que eu gostava que tudo o que fosse de novas tecnologias fosse aplicado para o bem do desenvolvimento da humanidade e não se calhar para a autoaniquilação porque o lado perverso da tecnologia é de facto assustador assustador o que se pode fazer o que se pode manipular pode-se facilmente entrar novamente e a história já nos ensinou muitos momentos desses numa seleção da raça e no fundo de criar umas elites discricionárias de quem tiver o poder o poder mas eu ia falar num fenómeno caricato um bocadinho do exemplo paradigmático digamos assim e ao mesmo tempo completamente eu diria bizarro que é as redes sociais e os algoritmos já hoje em dia conseguem saber mais depressa se uma mulher está grávida ou não do que a própria interessada e isto de que forma e sobretudo o companheiro família só sabrão depois porque basta uma mulher ter suspeitas dúvidas e fazer duas ou três pesquisas sobre questões ligadas à gravidez ligadas a testes de gravidez e à fiabilidade dos próprios testes e a máquina diz ou lá estás grávida e a própria ainda não foi à farmácia e a probabilidade de acordo com os cálculos dos algoritmos a probabilidade depois dessas pesquisas e pesquisas cruzadas é altíssima até um ponto que é infalível de que efetivamente aquela senhora está grávida uma coisa é certa o companheiro ainda não sabe mesmo que ela saiba o companheiro não sabe e a família também não sabe e se levarmos isto como sabemos a um lado extremo extremado então temos temos de facto uma situação em que a máquina decide por nós e se pensarmos nas relações afetivas então eu posso ir ver se a minha companheira ou o meu companheiro se escolhido pela máquina de forma a que as coisas resultem e que seja a boa mãe para os meus filhos ou que seja o bom pai para os meus filhos ou que seja uma pessoa que vai ter uma vida uma vida estável ou uma vida sem dependências por exemplo etc etc portanto podemos chegar a este caricato e estamos no limiar disso já é possível agora é tudo uma questão de verificar até onde é que vamos confesso que eu fiz o movimento e não digo isto vamos loriar só tenho pena não ter feito mais cedo mas eu fiz o movimento contrário ao movimento ao fluxo prevalecente que é do campo para a cidade eu fiz quando se fala em smart cities eu fiz na minha opinião um smart move porque eu saio da cidade smart talvez não tanto smart para o countryside mas também digo com toda a sinceridade e transparência é não só uma opção que não é difícil como também hoje em dia e fruto do progresso que aconteceu nos últimos 50 anos nós temos um país super bem comunicado eu tenho banda larga num mundo rural e portanto eu posso estar portanto querendo em contacto com qualquer parte do mundo mas não deixo de estar ali a sentir o pulsar do ritmo da natureza eu costumo dizer que é uma expressão japonesa muito feliz eu costumo dizer que eu quando eu tomo banhos de floresta todos os dias e quando não tomo e aconteceu por exemplo na semana passada em que estive três dias fora quando não tomo banhos de floresta três dias eu acho que física e espiritualmente fico com menos saúde e portanto da mesma forma que há os banhos de mar aqui há os banhos das termas os banhos de floresta eu acho que nós precisamos muito e gostava de ver e vejo cada vez mais essa necessidade de reconexão de reencontro os cidadinos cada vez mais precisam de banhos de floresta até que depois vai-se ver e está demonstrado cientificamente o efeito que tem na baixa do cortisol no aumento da atividade do sistema parasimpático e de outros mecanismos que nos tornam aí sim podem-se tornar mais mais em paz connosco próprios e que isso se reflete seguramente depois no que desempenhamos e no comportamento que temos na sociedade e como cidadãos etc portanto olha a minha filosofia anda um bocadinho à volta disto que é a tal dicotomia entre o mundo em que não concordo que não devemos ficar infosculuídos ou devemos estar pelo menos atentos a não ficar completamente há quem faça a opção mas eu diria que ainda há uma minoria mas há quem faça a opção de ser infosculido há quem faça a opção de de estar fora da rede de estar off grid e não está ligado nem à rede elétrica nacional nem está ligado a essas redes porque está num mecanismo de autossuficiência mas eu diria que de uma forma geral e o que eu procuro vai fazer é o equilíbrio entre o mundo digital e o que o mundo digital nos pode trazer e aqui volto a dizer que vejo o lado bom da equação ou quero ver o lado bom da equação com consciência que há o lado mau da equação muito perverso e com o mundo e assim é o mundo que eu mais valorizo e onde mais aprendo e aprendo até a ser melhor que os outros humanos é com a natureza por um lado uma primeira lembrança e já vamos às águas e já vamos à ineficiência da gestão que eu há pouco referi como uma economia altamente ineficiente aquela que nós até economistas e políticos preconizam crescimento 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 e sermos uma sociedade brutalmente ineficiente mas deixe-me primeiro começar por comentar faz-me lembrar a proposta do microcrédito começar pelo microcrédito o microcrédito e assim conhecido como o pai do microcrédito o Mohamed Yunus que foi Nobel da paz o Mohamed Yunus dizia ou diz experiencia que as mulheres e em sociedades onde tradicionalmente as mulheres e é o caso que ele falava da família dele e da mãe dele percebeu que as mulheres gerem melhor e mesmo com muitos poucos meios e recursos gerem melhor os parques recursos porque pensam no agregado familiar pensam na família pensam nos filhos do que os homens com esse pouco dinheiro nas mãos nessas culturas e aqui estamos a falar culturas asiáticas e o Bangladesh e a Índia e o Paquistão onde nasceu muito este conceito do Mohamed Yunus e então revolucionou completamente porque empoderou as mulheres e o que significa que a taxa de não cumprimento dos microcréditos a taxa de não de incobráveis é mínima muito menor do que qualquer banco de qualquer outra característica e que as mulheres gerem muito melhor o dinheiro mesmo quando muito escasso do que os homens que um S de dinheiro adicional escasso adicional são capazes de ir usar em alguns vícios ou de forma que não beneficie a família e eu lembro-me de uma frase de um Mohamed Yunus que ressoa muito e continua a ecoar que é dentro das ineficiências e depois vou à água a ineficiência de uma das maiores ineficiências é pensar quantos milhões de pessoas não têm acesso às necessidades básicas e não têm acesso à educação e até porque as coisas estão ligadas portanto tem que ir estudar tem que ir confortado não digo de barriga cheia mas digo nutricionalmente equilibrado como tem que ter acesso à água potável como tem que ter acesso à saúde etc mas ele dizia que os milhões ele como prémio Nobel dizia isto os milhões de pessoas que não têm acesso aos estudos pergunta-se quantos potenciais prémios Nobel estão aí por quantos milhões de patentes de novas invenções de disrupções para o bem da sociedade estão inaproveitadas portanto então eu fico com isto e isto vai-me ecoando neste mundo assimétrico neste mundo injusto com ou sem digital com ou sem infosculosão porque já era assim antes do digital já era assim antes do digital e portanto aqui não é a questão do analógico ao digital será mais relacionado com a natureza humana agora vamos às ineficiências e falou das águas e das águas cinzentas é uma coisa que também magoa muito que é o saber e são dados são factuais que por exemplo nas tiradas portuguesas um terço da água potável é desperdiçado irremediávelmente por um lado porque a água potável serve para tudo e um par de gotas e portanto serve para coisas que não deveria ser e há tecnologias que permitem que não fosse a água potável a água usada é uma água cara é uma água que tem e gasta muita energia em plataformas elevatórias para ser extraída ou para ser recolhida depois tratada com várias estações de tratamentos para ser bacteriologicamente pura e para chegar às nossas casas e para ser desperdiçada como é desperdiçada então cerca de um terço de água é desperdiçada ingloriamente com um custo brutal até social em termos alimentares nós somos uma sociedade de desperdício alimentar brutal a começar nas nossas casas e aqui estamos uma vez mais a falar numa sociedade de abundância mesmo com as crises e tudo mais mas portanto o que nós temos mesmo os mais desfavorecidos neste mundo ocidental tem na sua grande maioria acesso a bens básicos que outras partes do mundo não têm e a alimentação a área alimentar desde o produtor até o consumidor e depois o lixo o que se perde é uma coisa brutal 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 e desperdiçamos nas nossas casas e deixamos as coisas passar de prazo nos nossos frigoríficos etc e portanto é uma sociedade brutalmente de desperdício e esse desperdício daria para alimentar muitas e muitas pessoas necessitadas depois vamos ao desperdício da energia e fala-se muito cá está na eficiência energética ou na falta de eficiência energética porque muita da energia se dissipa se perde seja no sentido do aquecimento seja no sentido do arrefecimento e as águas as águas que falou cinzentas há tecnologias rudimentares e há tecnologias sofisticadas que permitem o tratamento das águas cinzentas reaproveitamento das águas poluviais em zonas onde de facto chova como o reaproveitamento da própria água utilizada por exemplo num duche porque com filtros o shampoo ou o sabonete ou o que for pode perfeitamente ser reintroduzida com uma água cinzenta por exemplo para a questão de outros usos nomeadamente na casa de banho onde podem ser usadas portanto essas águas portanto as tecnologias existem as técnicas existem depois não se reflete em termos de legislação não se reflete em termos de porque as coisas não talvez não foram muito lenta e outro facto que eu queria chamar a atenção do desperdício é o desperdício que eu há bocadinho já aflorei que é o desperdício do capital humano as pessoas estão subaproveitadas no mundo das empresas e é um mundo que eu conheço bem e que acabei por acompanhar nacional e internacionalmente durante muitos anos há muita gente desalinhada e tal como um automóvel quando está com a direção desalinhada gasta mais pneu gasta mais combustível e é de maior risco em termos de segurança é de maior risco ou é mais inseguro assim estamos nas organizações em que há muita gente desalinhada desalinhada com os objetivos da organização com a missão com os valores desalinhada e desmotivada não colocando a energia em prol de é válido nas organizações e é válido nas instituições sejam públicas sejam privadas e é válido depois se quisermos enquanto e isto também me preocupa enquanto cidadãos cidadania e voltamos à questão das smart cities e smart citizens ora bem nós podemos e eu acredito nesta fórmula forma que é nós podemos ser agentes de mudança ter a capacidade de transformar e se nós nas nossas casas depois se quisermos no nosso local de trabalho na nossa escola no nosso bairro na nossa freguesia na nossa cidade no nosso país e depois para quem acreditar no condomínio terra no nosso planeta nós podemos efetivamente ter uma cidadania e não nos escondermos atrás da desresponsabilização de culpar alguém e normalmente são eles eles às vezes nem têm nome nem apelido eles e podem ser os políticos podem ser os do norte podem ser os do sul podem ser os diretores podem ser os mexedores que é uma forma enorme de desresponsabilização porque nós no limite o que nós ficamos é que afinal eles somos nós porque quando nós falamos dos políticos e muitas vezes também dos políticos de proximidades autarcas ora quem os coloca lá somos nós e portanto e se quisermos podemos dar o passo em frente de cidadania e sermos nós o tal político que quer fazer o que acha que o outro político não faz e portanto quando damos voltas e voltas ao tema nós ficamos que eles somos nós e quando se tivermos a plena consciência disso eu acho então que podemos exercer uma cidadania muito mais completa uma cidadania ativa com a tal capacidade de mudança e com a capacidade de transformar porque voltamos a dizer nós estamos a falar de comportamentos e o que todos os estudiosos e os neurocientistas confirmam é que os nossos hábitos bons ou maus são comportamentos repetidos se nós repetirmos hábitos bons se nós repetirmos comportamentos bons criamos hábitos bons se repetirmos comportamentos maus criamos hábitos maus o bom e o mau enfim pode ser discutível mas a essência é que repetir comportamentos dá hábitos e quando os hábitos quando são hábitos estão interiorizados e depois o comportamento flui sem dificuldade e então podemos pensar em criar novos hábitos adquirir novos comportamentos que pela sua repetição criarão novos hábitos e isso pode haver um upgrade de cidadania da mesma forma que eu também falo muitas vezes disso que enquanto consumidores nós não nos apercebemos muitas vezes da força que temos porque cada vez que estamos a comprar um produto ou um serviço e pode ser num clique na internet e pode ser numa loja virtual e pode ser nós estamos a fazer um voto estamos a votar e uma coisa é certa e a minha experiência do mundo corporate diz-me isso as marcas não são autistas as marcas ouvem porque têm os big data acho que a informação toda na cloud tem os algoritmos todos e tal e percebem se houver um comportamento do consumidor que esteja a validar ou esteja a anular ou esteja a dizer não a um determinado produto ou serviço então as marcas ouvem escutam e atuam ou procuram atuar porque se não fizerem ficam completamente ultrapassadas e isso é também uma das grandes virtualidades do mundo digital em que consegue-se de facto verificar tendências de comportamentos e antecipar muitos dos comportamentos e analisar portanto a força do consumidor o consumidor também está subutilizado porque um bocadinho com a ideia a minha compra não vai alterar nada ou se calhar o meu gesto também mas se cedir e há movimentos nesse sentido mas se cedir comer um dia menos de proteína animal ou não usar sacos de plástico ou outro tipo o efeito multiplicador desse comportamento é brutal 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 e portanto aqui está o lado meu esperançoso de que haja aqui um clique e que de facto façamos uma inflexão porque nós estamos um bocadinho como os lémudos estamos a caminho de um precipício há quem diga bem mas o homem já no passado sempre que isso acontece com a sua inventiva e com a sua capacidade criativa e com investigações é um aumento resolve mas isso é ter uma fé inabalável na ciência e eu não deixo de acreditar na ciência mas mas porquê porquê chegar em alguns casos a uma completa ruptura ou uma completa deterioração para infletir o caminho é isso que eu tenho dificuldade em compreender o exemplo que eu dou é o meu próprio como economista ora bem eu estudei economia no século XX baseada em autores e em teorias do século XIX do pós-revolução industrial e vive no século XXI onde esta economia do século XIX não se aplica e este desfazamento é um desfazamento que acontece diria em todas as disciplinas ou em todas as disciplinas e portanto o ensino está profundamente errado o ensino cria carneiros para um rebanho que é de facto o status quo o que está instalado a ideologia dominante os princípios em que está acende esta ideologia dominante refletida tanto na economia e no pensamento é de massificar e de formatar uma série de cordeirinhos para com um sentido crítico muito limitado porque o que é que se verifica e os estudos confirmam também uma vez mais os neurocientistas demais confirmam o as crianças têm uma capacidade inventiva são inovadores por excelência e à medida que a criança cá em nós vai morrendo e a formatação da educação tradicional e há algumas exceções e bons exemplos de exceções mas falo do mainstream a formatação é no sentido de matar a criatividade e nós devíamos emular o que as crianças fazem de modo próprio com um brinquedo são capazes de inventar mil formas de tirar partido dele evidentemente que é diferente se os enchermos de brinquedos e se eles ainda antes estar a brincar com um já estão a levar com outro como esta sociedade de consumo ou de hiperconsumo tem feito isso altera vai alterando o padrão do comportamento mas diria se deixássemos não morrer a criança cá em nós e se o sistema de ensino refletisse isso então eu acho que teríamos pessoas muito mais preparadas para viver em mudança em mudança diria a tal mudança vertiginosa porque se é certo e olhamos para trás que a maior parte das profissões que temos estão condenadas como como as tínhamos tradicionalmente se o que está a ser estudado agora a probabilidade de ficar obsoleto tecnicamente é enorme então devemos formar cidadãos devemos formar as universidades e as escolas devemos formar para a cidadania e o da cidadania é a economia empática é a economia da cooperação e usando as tecnologias porque como disse há bocado e muito bem há ferramentas hoje em dia participativas colaborativas que eu posso estar a colaborar num projeto e há muito da ciência está a avançar fantasticamente muitos campos da ciência estão a avançar dessa forma a ciência médica e outras estão a avançar porque quem está a investigar na Austrália na Nova Zelândia no Japão em África na Europa pode estar a partilhar a mesma informação os mesmos documentos e nós tivemos como digo eu dou o meu exemplo como economista estudei no século XX com autores do século XIX e numa filosofia do século XIX e estou no século XXI onde está desadaptado então eu acho que devíamos formar uma série de reformular completamente o ensino o que é muito difícil porque como digo há um status quo há uma inércia isto passa-se a uma velocidade vertiginosa e tem a risco tem a risco formar livres pensadores tem a risco até o risco político aqui é outra coisa que está a mudar e vai mudar a digitalização da política vai-se vendo ainda umas coisas dos orçamentos participativos mas no futuro para mim será tudo participativo o orçamento não é uma franjazinha do orçamento da Câmara A ou da Câmara B ou do Governo A ou do Governo B vai ser tudo por imposição porque se não tem que ser os mesmos que os põem e tiram estas pessoas e se eu não estou contente então também posso como cidadão dar o passo em frente e ir para lá mas acho então que a digitalização da economia vai levar a cada vez mais uma maior participação agora é perigoso estar a formar livres pensadores se formos perguntar não é só o senhor Trump mas se formos perguntar se ele gostaria de ter pessoas a pensar até na América profunda na América rural a pensar ou a ter acesso ao contraditório ele de facto não seria adepto disso não gostaria porque é conveniente para o sistema é muito conveniente para o sistema voltando à guerra quem é que morre na guerra já aconteceu na guerra do Vietnã não morriam quem morria nos Estados Unidos e quem morreu na guerra do Vietnã não foram as classes mais favorecidas e com acesso à informação e ao conhecimento e aos universitários portanto foi o país rural foram os imigrantes foram os latino-americanos foram os afro-americanos e foram os que tinham menos habilitações porque são mais fáceis ou foram mais fáceis naquela altura de alguma forma industriar e coitados os que foram parar ao Vietnã e eu lembro de uma visita feita ao Vietnã eles pensavam chegavam lá nos campos de treino nos Estados Unidos diziam-nos que aquilo era só lá chegar e já estava e coitados desde o clima até os buracos que os vietnamitas faziam e também pela morfologia física andavam em uns túneis e movimentavam-se em túneis que entravam até nos quartéis dos americanos e o americano médio não entrava e já não falo dos big size americans o americano médio nem conseguia entrar no túnel ficava logo então tiveram que contratar os chamados rats que eram os vietcongues que estavam do lado os que eram do lado dos americanos para entrar nos túneis e fazer isso portanto eu acho que há uma desadequação muito grande e voltando ao aspecto da educação eu acho que há uma desadequação muito grande e por isso eu digo em relação às minhas netas eu acho que a sustentabilidade uma das formas de definir a sustentabilidade é o compromisso intergeracional tendo em conta a herança que recebemos e o legado que deixamos eu confesso que estou a fazer e vou fazer mais fiz com as minhas filhas vou fazer com as minhas netas plantar árvores que eu sei que não vou abenunciar dessa sombra mas é um legado que quero deixar então eu quando penso na educação delas eu penso muito de não as quero ver infoscovidas e não é no sentido mandatório não é no sentido impositório estou a dizer o que eu gostaria e elas farão o que entenderem e os pais mas eu gostaria que não ficassem ou que não fossem infoscovidas mas sobretudo que não fossem natureza excluídas e que percebessem o quão maravilhoso é o banho de floresta e depois também está mais do que demonstrado uma criança que cresça em contacto com a natureza desenvolve mais empatia desenvolve uma noção muito maior do ecossistema e que fazemos parte de um ecossistema e desenvolve um sistema imunitário mais forte porque nós vivemos numa sociedade em que em que há uma super proteção e no ambiente citadino urbano há muita esterilização portanto os ambientes estão esterilizados e uma das coisas que começo agora a estudar e que assim eu acredito muito que a ciência se desenvolve muito nessa área que é muito interessante que tem a ver com a microbiota se conhecemos a macrobiota aqui temos a microbiota e a microbiota e já autores como o nosso pensador e filósofo e neurocientista António Damasio também é um nojado o poder de o nosso intestino tal como na medicina chinesa é considerado o nosso gut se quisermos o nosso aparelho digestivo é considerado o segundo cérebro e começa-se a perceber que os nossos órgãos têm memória e portanto não estará tudo no cérebro há outros cérebros e os intestinos são deles e que a nossa flora intestinal a nossa microbiota está ligada a aspectos do humor e já está demonstrado o humor e pensa-se que algumas doenças demenciais serão resolvidas aplacadas com o tema das bactérias diria das bactérias boas das bactérias boas da microbiota então já há bancos de transplante de microbiota já há bancos de transplante de microbiota e é sabia então que a microbiota de uma pessoa que viva em contato com a natureza é muito mais rica do que a microbiota de um cidadão urbano mesmo contado em bactérias que nos mantêm vivos porque também há uma noção errada dentro do mundo esterilizado há uma noção errada de que as bactérias isso é mau micróbios bactérias é tudo uma conotação muito negativa ora bem quase cerca de 40% salvo erro do nosso corpo são bactérias e se não fossem as bactérias boas nós não sobrevivíamos e que se cá está as bactérias sobrevivem-nos sobrevivem-nos dão-nos permitem-nos neste momento a sobrevivência mas se nós continuarmos a fazer muitas asneiras nós vamos embora e elas ficam as bactérias são resilientes e mantêm-nos vivos e portanto por exemplo acredito imenso nisto está a ver eu tenho também acompanhado alguns trabalhos de nanotecnologia do Instituto Nacional de Nanotecnologia que está ao pé de Braga e que é notável e o que eu vejo para eles fazerem na investigação e no desenvolvimento naquele mundo que nós não vemos naquele mundo que só falou alguém nos átomos nós só podemos imaginar portanto que mesmo as peças que nos parecem uniformes têm espaços entre elas e portanto são átomos portanto há uma atomização mas que está e aquilo que a gente não vê olho nu e eu tenho acompanhado portanto alguns dos projetos ou dos conceitos não tenho sequer o background técnico para perceber também há um já começa a haver uma recomendação é quando estamos com saúde significa que estamos a funcionar bem e que a nossa microbiota e que a nossa flora intestinal por exemplo está apuradinha está ali com os bons e os maus micróbios em bons equilíbrios e tal então que devíamos fazer uma recolha dessa microbiota guardada em laboratório especializado para em caso de fragilização do sistema imunitário de ser reintroduzido o nosso próprio o nosso próprio microbiota e portanto cá está essa é uma área da tecnologia que me que me fascina porque eu diria que pode ser para o lado bom da equação e tanto só para terminar então este tema da educação e o meu ponto chave é este deixem as crianças brincar porque as crianças hoje em dia já nem brincam com uma criança de cidade e felizmente há intervenções e há uma preocupação grande agora estive num congresso de cidades educadoras um congresso internacional em Cascais e vi exemplos fantásticos em Portugal e noutros países de intervenções que estão feitas ou outras que estão pensadas no sentido de humanizar as cidades no sentido de dar-lhe também uma biodiversidade às cidades de fauna e de flora para conviver com as smarts e com a tecnologia e voltar a dar um espaço lúdico às crianças porque em tão poucas dezenas de anos e em muitas das cidades deixou-se de se poder brincar na rua ou porque as ruas foram ocupadas pelos automóveis ou pelo perigo e o risco e a falta de segurança e é importante que as crianças esfolem os joelhos é importante que as crianças arrisquem em ambientes de algum control não é de um risco desmesurado ou desnecessário mas é importante que tenham contacto não só com essas bactérias mas tenham contacto com essas experiências e com essas vivências e o mundo digital não corre o risco e já começa a haver muitas crianças com déficit de atenção e com outros problemas crónicos falou há bocadinho os estudos confiram cada vez mais a necessidade da informação imediata do imediatismo a menor tolerância a maior impaciência que os jovens denotam a não leitura que se traduz depois quem não lê também não escreve quem não lê não escreve não escreve bem e portanto há com que uma simplificação e ao mesmo tempo preguiça e acho que o nosso cérebro aprende a ser preguiçoso com muita facilidade por otimização por economia o nosso cérebro só pesa 2 a 3% o nosso peso corporal mas consome cerca de um terço de energia e a maior parte das coisas que comemos e vemos é para alimentar o cérebro que também tem muita água e aquelas sinapses aquelas quer químicas quer elétricas todas aquelas interações o cérebro o cérebro aprende e mesmo parece que um cérebro em pessoas que estejam em coma continua a aprender portanto o cérebro é fascinante e o cérebro é preguiçoso e portanto se puder se o cérebro puder acomodar-se e este mundo do imediatismo do repentismo do toque e foge da informação supérflua eu vejo por exemplo e há um bocadinho acabei por não responder inteiramente a uma questão mas vejo por exemplo os youtubers e outros fenómenos mais recentes há youtubers com mais de um milhão de seguidores que meios convencionais não chegam nem de perto nem de longe e se formos ver a mensagem aqui há de tudo seguramente mas em muitos desses casos é de tal maneira espúria é de tal maneira inconsequente é de tal maneira superficial que é assustador do ponto de vista cultural porque aparece alguém a dizer umas baboseiras e tem umas centenas de milhares ou milhões consoante também os mercados que se sentem de likes e então há aqui uma também alteração profunda em que possam ser redes sociais e eu estou mais até por motivos diria comerciais dos projetos em que estou envolvido do que propriamente por motivos pessoais mas e cada um põe o que quiser mas nas redes sociais é um fenómeno curiosíssimo porque se recuarmos umas dezenas de anos as pessoas havia por exemplo no caso da adolescência e tudo mais as pessoas não eram só as raparigas mas na nossa sociedade era muito mais talvez feminino que masculino tinham o seu diário e o diário estava fechado e escondido a sete chaves porque era lá que estavam os segredos e as confidências e as confidências e se alguém violasse fosse até familiar mãe pai irmão violasse um diário era uma situação de facto um crime de lesa pátria e era um atentado e era um atentado e era um atentado à privacidade indiscutível ora bem então na altura o acesso ao diário era pessoal intransmissível ou a pessoa partilhava só com quem entendesse num círculo muito próximo ora bem hoje em dia o diário nas redes sociais as pessoas ficam evolucidas é se não for lido se não tiver likes e portanto há aqui uma inversão completa em tão curto espaço tempo de um diário confidencial para um diário público em que o sucesso ou o insucesso do diário neste caso é de não se não for lido se não for se não forem colocados likes e portanto isto não deixa de ser uma perversão do sistema e a preocupação e voltando aos jogos então jogos naturais brincadeira natureza ritmos da natureza acho que desenvolve muito mais empatia do que um jogo de guerra ou não guerra um videogame que é sabido e alguns ouvi-se falar que nem os conheço os nomes de uns jogos que têm provocado depois violência automutilações suicídios e outras aberrações sei também por exemplo num mundo como o do Japão e ainda recentemente me chamaram a atenção para um documentário que eu ainda não vi e vou ver tomei nota alguns desse documentário em que havia uma quantidade de aberrações na sociedade digital em que as pessoas que auto-satisfaziam auto-satisfaziam com com bonecos artificiais e portanto há aqui um risco e um perigo em tão curto espaço de tempo todo este chip eu acho que nós precisamos fazer reset ou control auto-delete e não voltarmos às costas da natureza desenvolvemos as smart cities desenvolvemos o mundo digital sem voltar às costas da natureza humanizar as cidades humanizar e dar biodiversidade às cidades e dar espaços verdes e dar ambientes para que o cidadão possa viver e ser a sua cumprir com os seus objetivos de vida e com os seus propósitos de vida e não eu no entretanto como repito eu saí 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 da cidade e prefiro ir à cidade pontualmente de muitas coisas boas e muitos estímulos que encontro na cidade que me agradam e que me satisfazem mas ir num pé e voltar no outro ainda deixa-me dar mais um exemplo depois ver na edição se quiser porque é no dia no dia mundial do ambiente 5 de junho e aqui aconteceu em Portugal saiu um relatório em que disse 2017 e fez mais lixo de 2016 apesar das campanhas todas portanto fizemos mais lixo do que vem de 2016 e depois eu fui ver há um mapa tipo ProData em que se vai ver em cada país ou cada autarquia quantos quilos de lixo produz por habitante e eu que vivo perto de Ponte Lima fui ver Ponte Lima e venho de Lisboa fui ver Lisboa também fui ver outras cidades e outros cidades Lisboa produz por habitante o dobro do lixo do Ponte Lima então eu provocatoriamente faço a questão levanta a questão qual é a cidade mais desenvolvida qual é a cidade mais smart para tangibilizar na questão do compromisso intergeracional e falava no exemplo das minhas netas que me tocou que mundo é que vão encontrar e acho que transpareci isso ao longo da nossa conversa eu li também recentemente ou no ano passado ou algo assim li um livro que li em francês nem sei se está traduzindo ou não em português mas que é o homem nu não confundir com o macaque nu mas é o homem nu e que são três ao erro investigadores franceses sociólogos politólogos antropólogos assinados das ciências sociais e humanas e o que eles mostram a evidência e falam do GAFA é que nós pensamos que cada vez somos mais homens livres e que temos o livre-arbítrio de decidir não cada vez estamos mais condicionados nas nossas escolhas e portanto que há uma ditadura há uma autocracia digital dominada por quem tem acesso e quem dominar já domina e quem dominar no futuro essa é essa informação e somos todos consumidores portanto então os cidadãos do mundo os 10 ou mais milhões em 2050 ou os 10 milhões em 2050 serão todos consumidores porque há internet também em todo o lado os satélites e balões e portanto não há nenhuma parte do mundo que fique por cobrir então dir-se-a que somos todos consumidores e que para muitos negócios e já começa a haver isso no negócio de energia é diferente por exemplo ter dois clientes de um milhão de dólares dois milhões de dólares se tiver três milhões de pessoas a gastar um dólar a pagar um dólar esse modelo de negócio é melhor do que o de dois clientes um milhão de dólares e portanto se olharmos para o mundo então todos somos potenciais consumidores daquilo que nos quiserem vender e nós pensando que temos o livre-arbítrio uma grande capacidade de escolha não estamos condicionados nas escolhas e por isso chama-se o homem nu no sentido em que estamos despidos estamos vulneráveis sabem tudo sobre nós antecipam os nossos já se conhecem os nossos hábitos de consumo o nosso padrão não só de comportamento mas já de pensamento e de emoções o nosso padrão emocional portanto é assustador continuando a especular nesse domínio é assustador e por isso é que eu faço este apelo e este grito urgente não para não haver sim não é regressar às cavernas e dizer que digital é pensar no digital aplicado para o bem da comunidade para o bem da sociedade e em portanto pode ser utópico pode ser romântico pode ser perfeitamente irrealista mas então é resgatemos resgatemos aquilo de onde vimos nós vimos somos natureza vimos da natureza e quando as pessoas estudam se estudarem e se virem e a internet permite-nos ver isso por exemplo de cientistas que vislarem que veem por exemplo a fecundação dos ovos do ginkgo bilobo de uma árvore que é de oica tem a macha infémia ver a fecundação dos ovos perceber a vida animal da fauna e da flora perceber a vida das plantas e têm saído até livros sobre isso a vida secreta das plantas e as emoções das plantas etc portanto daí o meu apelo não sei se é um back to basics é se temos mais meios e recursos do que tínhamos se temos mais meios e recursos que os seibamos utilizar em prol do homem em prol da humanidade e em prol de um sistema de sistemas mais justos portanto eu gosto muito mais de falar de prosperidade do que de crescimento porque há um erro nos discursos dos políticos e dos economistas os tais economistas como eu que estudaram no século XX como mais no século XIX e estão agora no século XXI é que as árvores não crescem até o céu e isso a natureza ensina-nos e portanto não precisamos ir muito longe para perceber espera aí aquela árvore não cresce até o céu a economia não vai crescer até o céu e daí as frustrações que existem repare porque hoje em dia o êxito é considerado só é exitoso o político ou o mandato político ou o país ou a economia que cresce porque o decréscimo é fracasso ou estagnação é fracasso agora não é estagnação nós podemos por exemplo aquilo que falei se nós perdemos um terço de água se em vez de perdermos um terço começamos a perder um quarto e depois um quinto um sexto até chegar ao desperdício zero o mesmo na alimentação e a otimizar os meios recursos usar a técnica e a tecnologia para eliminar essas ineficiências e tornar o sistema mais justo menos assimétrico política socialmente ambientalmente se diminuímos a nossa pegada ecológica se cada um fizer o seu papel então sim cada um é agente de mudança cada um tem a capacidade de ser um cidadão de pleno direito e com meios digitais porque não venham os meios digitais mas para isto e não a tal Sophie que não tem que não acompanha o período lunar dos 28 dias e aí e aí Tchau, tchau.